O Cadeia Neles inicia essa edição destacando a imprudência no trânsito que aconteceu nesta madrugada. Nesta madrugada, um grave acidente envolvendo cinco veículos resultou na morte de um motorista e deixou sete pessoas feridas. Uma das vítimas é um policial militar que atendia a ocorrência. O acidente ocorreu no viaduto da MT-040. O repórter Oliveira Júnior foi até o local e traz mais detalhes. Você comigo, você também, juntos na tela, por favor, roda. O acidente aconteceu esta madrugada aqui sobre o viaduto, exatamente na convergência da BR-364 com a rodovia que liga Cuiabá a Santo Antônio de Leverger. Envolvendo três veículos, uma motocicleta, inclusive esta viatura da polícia militar que está com a parte traseira totalmente danificada. Veja o tamanho do estrago provocado pelo acidente. Os veículos sendo retirados agora pela manhã aqui por guinchos, a presença da Politec, a polícia militar e também de agências de trânsito. E por conta desse acidente, Walter, o trânsito aqui sobre o viaduto foi interditado esta manhã. Os motoristas estão sendo obrigados a desviar o percurso pela marginal. Como é que foi esse acidente aqui? É, por volta das três e meia da manhã, esse cidadão aqui entrou, subiu na contramão. Esse gol preto? Gol preto, subiu na contramão. Aí a viatura foi sinalizar que ele se envolveu no acidente. Aí os outros veículos se envolveram também no engavetamento. Aí houve várias vítimas, fizemos isolamento do local, o SAMU se fez presente. Fui caminhar todos para o PSM, o motorista do Corolla já entrou em óbito. Sete vítimas seria isso? Oito. Oito vítimas e uma fatal? Outra fatal. E o condutor do gol? Estava acolizado, quem foi apurado? Aparentemente sim. Ele foi conduzido o fragante para a delegacia. Francisco? Francisco. Hermeson, que está acompanhando todo esse trabalho da polícia aqui, você vê uma imagem impressionante. Olha o estado que ficou esse veículo aqui, completamente destruído. E o Corolla que está lá em cima, a placa NJM 6446, segundo informações preliminares do policial que conversou com a gente, o condutor desse Corolla teria morrido, não resistido aos ferimentos e morreu no pronto-socorro de Cuiabá. Agora, esse outro carro aqui, um Fiat Punto, completamente destroçado. Olha o estrago que foi feito, a violência do acidente. Nada, não sobrou nada. Perda total deste veículo. Teria acontecido de madrugada o acidente. Estão envolvendo o Corolla, este ponto, mais um veículo Gol e a viatura da polícia militar, a lenha lógica, desta motocicleta que também está aqui. Moto completamente destruída. Com oito vítimas desse acidente, que agora a polícia vai buscar explicações com esse alimento que foi detido, está na delegacia do Planalto, condutor do veículo Gol Preto, que estava conduzindo o carro na contramão. O motorista que provocou o acidente no viaduto foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal, onde vai fazer o exame de corpo e delito. Joacir Leocádio Rabelo Júnior tem 29 anos de idade e já havia sido detido em flagrante pelo mesmo crime, ou seja, por dirigir embriagado. Agora, depois de ser ouvido pelas autoridades e fazer o exame na ML, ele pode ser indiciado por homicídio doloso. No dia 18 do 10, ele já tinha passado aqui pelo nosso plantão no Planalto, a central de flagrante. Ele foi autuado naquela época lá, foi habitado em fiança para que ele respondesse ao processo de liberdade. Só que, infelizmente, na data de ontem, ele acabou praticando o delito novamente. O que ele alegou para ele ter provocado a essência? Ele dormiu, estava bêbado? Segundo informações dele, que foi no banco Bradesco para sacar uma determinada quantia de dinheiro, não conseguiu lá na cabine de campo. E retornando, que ele mora no Tijucal, ele acabou parando o veículo, o veículo está com problema na pastilha. Só que a informação que tem é que realmente ele estava sob influência de álcool, até porque ele já é reincidente. Estava parado, ele somente me informou também que ele só sentiu que estavam mexendo com ele depois da colisão. Ou seja, isso leva tudo a crer que realmente ele estava dormindo dentro do veículo. Ele atropelou um policial também? A informação que nos chegou é que esse cidadão aí acabou, com a colisão que teve na traseira do veículo dele, acabou então atropelando o policial militar que estava fazendo uma sinalização naquele local. E isso aí acabou fazendo com que esse policial viesse a estar em estado grave. É a informação que nós temos. Você vê imagens exclusivas do Cadeia Neles, do Joacir Leocádio Rabelo Júnior, 29 anos de idade, esse rapaz com a tatuagem do lado esquerdo, que foi fazer o exame de corpo de delito aqui no Instituto Médico Legal. Eu assisto alguma coisa a falar sobre o acidente, você dormiu no volante, o que foi? A imagens do rapaz que, segundo informações da polícia, além de ter provocado acidente, teria atropelado um policial militar sobre o viaduto e o estado de saúde do policial é muito grave. Com imagens de Edilson Paulo, apoio técnico de Mirandia Oliveira Júnior para o Cadeia Neles. Obrigado.